O que é que os cabelos já viram? É só vir aqui, viu? Opa amigo, graças a Deus não teve nenhuma vítima aí não, não? Teve não, não. Era o senhor motorista, né? Não, o robô deus tem que entrar em Campinas. Foi pra Campinas? Caramba, já virou um aqui, já deu uns dois meses, pra regada de milho. Caramba... Encerração, né? Caramba, olha a boleca como ficou. Caramba, olha a boleca como ficou. Tchau, tchau.